Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje ao lado do nosso futuro presidente, Fernando Haddad. Fernando Haddad que vai governar para o povo e não vai governar para a elite. Muito obrigado por ter aceitado esse desafio de governar para o povo. Então, eu enquanto catadora, como terceira geração de catadores, meu pai que já se foi desse mundo, foi catador, estou seguindo o seu trabalho. Só tenho a agradecer a esse governo, ao governo do nosso presidente Lula, porque até antes dele estar presidente, se tornar presidente desse país, a gente não era visto. A gente era mais pior do que o produto que a gente trabalha, que é o lixo. Então, foi a partir sim do governo Lula que nós, catadoras e catadores, passamos a ser vistos pela sociedade. Então, eu tenho a agradecer a isso. E no dia 7 e no dia 28, o dia 7 foi o dia mais importante para todos nós, principalmente para os catadores. Por quê? Foi o dia do reconhecimento. E dia 28 vai ser o dia de novo do reconhecimento e o dia da virada. Porque Haddad veio para salvar o nosso país desse desmonte, desse governo golpista que a gente está sofrendo nesse Brasil. O Haddad, ele é mais que isso. O Haddad, ele me representa enquanto mulher, enquanto mulher negra, enquanto mãe de família de baixa renda e que luta para a visibilidade, para o direito de trabalho e de igualdade, para a economia de igualdade, uma economia limpa, uma economia que inclua as pessoas que de fato dão sangue para movimentar a economia desse país, que é a economia popular. Então, Haddad, eu gostaria aqui de só fazer um raio-x de todos os avanços que nós tivemos enquanto catadores nesse país. De norte a sul. Foi primeiramente a luta que nós tivemos contra a incineração nesse país. O Brasil não aceita ser incinerado. O Brasil aceita ser reciclado. E nós estamos aqui para fazer jus a esse dilema. Segundo, nós catadores, já mais que comprovamos que somos os agentes ambientais que colocam esse Brasil no avanço da coleta seletiva, da reciclagem desse país, cumprindo com toda a cadeia produtiva, ao invés de incinerar, ao invés de alimentar terros sanitários, fomentando o capitalismo desse país. Então, nós catadores também temos a agradecer e muito pelo cumprimento da Polícia Nacional de Resíduos, que veio a partir do governo Lula, fechando os lixões, tirando os catadores daquela insalubridade, daquela imundície que é viver dali. Só em Brasília, em 2002, tivemos 12 catadores, a maioria mulher, mutiladas, esmagadas pelas carretas, pelos tratores, que não eram respeitados. Então, hoje em Brasília, o fechamento do lixão, ele só traz a lembrança dessas pessoas que nós perdemos lá naquele lixão. Então, isso, através do governo Lula, foi trabalhado para se acabar, para encerrar isso nesse país, que esse país é um país rico, um país que valoriza o trabalho de todos. Veio o fechamento do lixão com a Polícia Nacional de Resíduos, principalmente com a inclusão daquele povo que estava lá, que era nós, catadores, materias e esclaves. Veio a implantação da coleta seletiva, na qual a coleta seletiva, o que se valoriza não é o aterro, o que valoriza é o trabalho da mão de obra do catador e da catadora, garantindo o consigo produtivo. Veio a logística reversa, quem tira as embalagens das ruas, quem descontamina os bueiros, os rios, os mares, somos nós. Então, veio a logística reversa. Veio também, casando com a Polícia Nacional de Saneamento Básico, a contratação dos catadores por meio da 866, que é não concorrer com uma empresa que está cheia de patrimônio. Veio trazer a licitação para os catadores, contratar o nosso serviço. Isso a gente já presta durante anos. Eu sou a terceira geração. Então, meu pai, minha mãe, minha avó, eles trabalharam de graça. E a 11.445 veio valorizar os catadores do seu artigo 54 para ser contratado, para fazer o serviço que a gente presta. Então, é todos esses avanços, é tirar o filho da catadora lá da sua casa, enquanto ela está no lixão trabalhando, levar até a universidade. Isso é um reconhecimento nosso, do senhor. Pegar o pai e a mãe dos trabalhadores e deixar eles ir trabalhar com a cabeça tranquila, sem ter a preocupação que seu filho, ao invés de estar numa creche, está submetido à violência desse país. Então, valorizando a educação, valorizando as creches para nós. Sabemos que é um desafio a creche no país, mas é um professor da área de educação que vai resolver isso. Então, eu só tenho que agradecer, enquanto mulher, e dizer que eu vou estar muito feliz no dia 28 para ir às urnas, porque é o dia que eu mais vou reciclar nesse país, que eu vou separar o reciclável do rejeito. É isso aí. Vamos passar a palavra. A palavra. A palavra.